E os estudantes que tiverem interesse em fazer um curso técnico, o SENAI de Blumenau está com 55 vagas abertas para informática, química, produção de moda e automação industrial. Os cursos são gratuitos e tem duração média de dois anos. As aulas são no período da tarde. Podem se inscrever alunos que estejam regularmente matriculados, já tenham concluído a primeira série ou estejam cursando a segunda ou terceira séries do ensino médio. As inscrições seguem até o segundo, ou melhor, até o dia 22 de janeiro e devem ser feitas na Secretaria Escolar do SENAI. O edital está disponível no site sc.senai.br.